Qual treina comprar, onde comprar uma treina barata, vou te falar onde que eu comprei a minha, consegui o frete grátis, qual é o modelo que tem uma qualidade boa e um custo-benefício bacana, né galera? Pra quem não conhece, aqui no canal eu faço alguns experimentos, dou dicas e uma das coisas que eu sempre utilizei na minha vida foi treina, né galera? Já mexi com construção, né? Minha casa aqui, eu mesmo fiz muita coisa, tenho um certo conhecimento, já usei diversas marcas, teve umas que não duraram nem dois dias e teve umas que estão durando até hoje Eu vou te falar minha marca e o modelo preferido, lembrando, esse vídeo não é patrocinado, se essa marca quiser me patrocinar, patrocina aí e eu vou estar trazendo mais conteúdos pra vocês Prazer, meu nome é Ricardo Pimenta, nesse canal eu trago dicas, galera A treina que eu comprei, galera, foi essa aqui da Thompson, basicamente é essa treina aqui, galera, que eu adquiri E eu não vi necessidade no meu momento, que hoje eu não tô mexendo com coisas muito grandes, tô mexendo só com o YouTube Então adquiri essa aqui, que tem 3 metros, pra mim é o ideal, tá ok? Por que que eu escolhi esse modelo, essa treina, galera? Já tive outras treinas, né? Tem treina melhor que essa? Vou ser sincero, sim, porém o preço é muito acima Essa treina aqui eu achei muito boa, olha aqui pra vocês verem a qualidade Olha aqui, galera, achei muito bom, essa parte aqui não enferruja, muito boa Só sem ficar, molhar muito, né galera? Olha aqui, ó E a qualidade dela é muito boa Eu já tive outras treinas dessa marca e acabei gostando Essa treina aqui tem uma vantagem, ela tem essa proteção aqui Tem um modelo sem proteção, então quando ela toma um tombo aqui, né? Galera, então ela não danifica tanto Porém, galera, se você trabalha numa área, por exemplo, de construção Tem hora que eu gosto da treina sem essa proteção Porque com uma cor chamativa como amarelo, dá pra você ver ela de longe O preto, talvez ela caia em algum lugar e você não enxerga, ok? Aqui ela tem um sistema de travação Você trava, né? Um travamento, por exemplo Você puxa aqui Aperta, ela fica, tá vendo? De repente você quer medir alguma coisa, né? Pega esse Pikachu aqui, ó Olha, você quer medir, entendeu? Vamos supor, você quer diminuir ela Você puxa, trava de novo Tá vendo a trava? Basicamente, quase todas as treinas tem esse sistema Porém, essa treina aqui, né? Como eu disse, essa aqui é nova Eu comprei recentemente, mas eu já tive outra que durou anos Tem muita marca que você compra Isso aqui não dura nem 30 dias, 20 dias Você usou algumas vezes, já estraga Outra coisa legal, o sistema Olha, é muito rápida e eficiente, cara E ela não estraga Não vou te falar que não estraga, né, galera? Mas, se você saber usar Você não vai fazer isso aqui que eu tô fazendo, né? Agora, se você saber usar Dura muito tempo Outra coisa legal, né? Que várias treinas tem Essa cordinha aqui, que muita gente não sabe o que significa É uma cordinha que você coloca no braço, ok? Ou você prende alguma coisa É uma cordinha que você pode estar prendendo no braço, tá vendo? Pra não perder tudo, né? Ou pra você pendurar em algum suporte, ok, galera? Você pode pendurar em algum quadro de ferramenta Basicamente, é pra isso que existe essa corda Outra coisa também que muita gente não sabe É esse sistema aqui, ó Que isso aqui é pra você colocar na calça Talvez você quer pendurar, andar com essa treina, tudo Ou em algum suporte também Isso é muito interessante Então, galera, basicamente Vou deixar os links na descrição pra vocês De onde adquiri Tá com frete grátis, ok? Eu adquiri ela na Amazon Porém, tem na Shopee também Vou deixar os dois links pra vocês na descrição Eu comprei na Amazon Prefiro Amazon é uma qualidade boa Talvez pode chegar uma réplica Talvez na Shopee Não tenho certeza Mas vou deixar os dois links E cupons pra vocês Promocional Ok, galera? Então, basicamente, galera Esse vídeo aqui falando sobre essa treina Tem várias treinas boas Mas eu tô falando custo-benefício Tem treina mais barata? Sim Treina que dura pouco tempo e estraga Você vai achar E tem treina mais cara De marcas, assim, muito grandes aí Que você vai pagar dez vezes Cinco vezes mais caro Essa treina aqui Pela qualidade, custo-benefício Eu achei a melhor no momento Links vão estar na descrição Mas antes de sair desse vídeo Coloca aí nos comentários Já comprou outra marca? Qual marca que você gostou? Qual que você não gostou? Gostaria de saber sua opinião Aí embaixo nos comentários Até a próxima, o quê? Valeu!